O desembargador do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, Antônio Ivan Atchê, determinou a soltura do ex-presidente Michel Temer nesta segunda-feira. A decisão inclui também a liberdade do ex-ministro Moreira Franco e do coronel Lima, amigo do ex-presidente. O caso seria discutido no tribunal nesta quarta-feira, mas depois de analisar o caso no fim de semana, Atchê concluiu que as prisões afrontavam garantias constitucionais e pediu a soltura dos presos. Em sua decisão, o desembargador disse que não é contra a Lava Jato e que quer o Brasil livre da corrupção que o assola. Porém, segundo ele, sem observância das garantias constitucionais asseguradas a todos, inclusive aos que renegam aos outros, com violação de regras não há legitimidade no combate a essa praga. O advogado criminalista Tiago Torbay concorda com a decisão do desembargador do TRF2 e afirma que a prisão não é justificável. A justiça criminal tem seus aparatos próprios de investigação, mas também a defesa tem seus aparatos de defesa. E é preciso, por aspecto de cidadania, de humanidade, oportunizar ele que se defenda dentro das regras legais. Essa prisão, como ocorreu, parece uma prisão muito mais midiática do que, efetivamente, uma prisão legal. Juridicamente, não é justificável. O professor de Direito Constitucional, Rafael Maia, disse que, embora parte da população tenha comemorado, a prisão preventiva do ex-presidente foi um erro. Tendo ele, esse tipo de medida só pode ser adotada em casos específicos. A prisão preventiva só pode ocorrer quando houver risco de dano, na verdade, à ordem pública. Ou quando houver, por exemplo, o risco do indivíduo prejudicar o andamento do processo. Ou o risco da lei não ser aplicada, quando ele puder fugir do país. Nessas três hipóteses, cabe a prisão preventiva. E no caso do presidente Temer, não tinha nenhum desses casos configurados na decisão do ex-presidente Marcelo Bretas. O ex-presidente Michel Temer é alvo de dez inquéritos espalhados por São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília e já foi denunciado pelo Ministério Público Federal três vezes. Nenhuma dessas denúncias foi aceita até o momento pela justiça, o que quer dizer que Temer ainda não é réu. Ele é acusado de liderar uma organização criminosa que teria negociado R$ 1,8 bilhão em propina, porém nega que tenha cometido qualquer irregularidade. O MDB entende que a decisão do desembargador Antônio Ivan Atiedo, TRF2, reconstituiu a ordem, reconheceu a arbitrariedade, a violação dos procedimentos tomados e reestabeleceu as garantias constitucionais ao ex-presidente Michel Temer e ao ex-ministro Moreira Franco. O partido espera que a partir de agora o curso das investigações se dê dentro da legalidade, com direito de defesa até que a verdade seja restabelecida. Reportagem Cíntia Moreira.